Pra que não tá legal, meu coração longe de te pede tudo senão É que saudade não dá trégua, todo mundo sabe que eu amo só você Tô cola na minha, esquece as brigas A raiva aqui na minha boca, com a sua boca, me ama de verdade Mata essa saudade, com menos briga e muito mais amor